O brasileiro realmente parece que sempre teve uma autoestima assim baixa em relação aos outros países Principalmente aos Estados Unidos Entretanto, mesmo a gente querendo ser igual a eles assim, a gente nunca pegou as culturas que são ruins E vocês sabem muito bem no que eu tô falando A gente nunca romantizou a violência que nem eles fazem Quando acontece a palavra que tá aí no título de algum colégio nos Estados Unidos Pelo amor de Deus, parece que essa pessoa fez algo incrível Tudo vira glorificado e eternizado em filmes e séries E daí o brasileiro fracassado com o seu bom complexo de vira-lata, mano Vai lá e pensa Mas e se eu fizer a mesma coisa? Será que eu vou virar um herói também e todo mundo vai começar a falar de mim? Na verdade, meu amigo, tu não vai não A partir do momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, pessoal Aconteceu uma coisa que eu acho que é muito legal mesmo Todos os portais de notícias sabem tanto na internet quanto na televisão Eles vão começar a esconder o nome e o rosto das pessoas Que fazem esse tipo de coisa em colégio ou seja lá o que for O motivo é realmente pra isso não se espalhar Aqui no Brasil, mano, a gente não glorifica e não vira filme, não A gente não é sádico desse jeito Quer dizer, tem alguns filmes e algumas séries Mas pelo menos não é tanto, tá ligado? Entretanto, mesmo achando tudo isso muito importante A gente chega em uma querida rede social que é o Twitter E pela primeira vez, gente, eu não tô falando das pessoas assim que usam o Twitter E sim, literalmente, do Twitter como uma empresa Vocês acreditam que, de certa forma, gente, o Twitter tá apoiando esses massacres? Vários famosos e pessoas estão se manifestando contra isso Então a gente realmente tem que falar sobre Mas antes da gente continuar, pessoal Vocês sabem que é bem delicado falar desses assuntos aqui no YouTube Porque geralmente o vídeo desmonetiza, o que faz perder até mesmo o alcance Mas graças à patrocinadora Blaze, pessoal, a gente tem essa liberdade de falar do que quiser Então deixa eu mostrar essa maravilha aqui pra vocês Eu acho que vocês já devem conhecer os jogos clássicos como o Crash Double Mines e o Dice Mas olha só aqui as novidades que legal O Plinko e também agora tem o Limbo O Limbo é uma completa novidade que, na verdade, nem eu sei como é que vai ser O que torna, na verdade, tudo mais empolgante E pra ser um dos primeiros a jogar é só entrar aqui na fila, tá bom? Enquanto esse jogo novo não lança, eu vou mostrar pra vocês o Plinko Lembrando que a Blaze é só pra maiores de idade Então se tu for menor, tu realmente não vai poder jogar porque isso aqui lida com dinheiro Tu tem chance de perder Mas é claro que também tem chance de ganhar Tu clica aqui pra começar o jogo e as bolinhas vermelhas começam a cair E onde elas caírem, basicamente, elas multiplicam o teu dinheiro Quanto mais linha e maior o risco, maior o número do multiplicador Eu botei aqui, olha só, no maior risco, pessoal, e com 16 linhas E olha só até onde pode multiplicar E eu vou mostrar pra vocês uma jogada que eu fiz mais cedo e se liga nisso aqui Eu tava jogando com uma média de 2 mil reais, mais ou menos, ficava subindo pra 3 mil Até que isso aqui aconteceu Eu joguei um monte de bolinhas de 50 reais, como eu sempre faço Mas uma das bolinhas foi pro lado do multiplicador grande E olha só Ela caiu no multiplicador de 68, mano, meu Deus Os meus 50 reais que eu joguei se multiplicaram por 68 E olha lá em cima o saldo subindo, que beleza Pra gente depois estar na Blaze tem esse monte de opções aqui, pessoal E cartão de crédito e piques entra na hora E o mais legal é que usando meu código, o Topieto ganha vários benefícios e também me ajuda, é claro Lembrando que é só pra maiores de idade, tá bom, gente? E não vai botar tua janta na Blaze Se lembra que é só diversão, tá bom? Agora bora continuar o vídeo Recentemente aconteceu mais um atentado E foi o que faltava realmente pra todo mundo se ligar, sabe? Peraí, tem alguma coisa acontecendo O número de atentados que o Brasil teve, se tu for comparar com os Estados Unidos, sabe? Foi bem pequeno Foram só 11 episódios desde 2011 Engraçado que eu falei a palavra episódios Mas se realmente esses 11 casos assim fossem nos Estados Unidos Realmente iria virar uma série de 11 episódios Porque é isso que eles fazem, tá ligado? E imortalizam pessoas que não deveriam ser imortalizadas Criam séries e filmes e de repente as pessoas estão se vestindo de assassino no Halloween E esquecendo completamente o que aconteceu realmente com as vítimas Pensando que foi tudo uma ficção, mas não O que faz criar um ciclo? Sabe quantos ataques tiveram nos Estados Unidos, pessoal, ano passado? 213 ataques, sinceramente, eu acho que dá mais de um por semana Vocês sabem, essas pessoas fazem isso, sabem por muitos motivos diferentes Mas realmente muitos querem atenção E se tu quer atenção, cara, enfia uma melancia no... E no Brasil isso tá aumentando e na verdade é muito, tá? Porque 5 dos 11 ataques, pessoal, praticamente 50% Foram nos últimos 2 anos Então, como eu falei, as pessoas começaram a agir Porque diferente dos Estados Unidos, a gente não vai imortalizar isso, não? A gente realmente quer excluir, sabe? Pra sempre da humanidade uma pessoa que faz isso A partir de agora não vai ter roxinho na televisão E nem sequer o nome da pessoa vai ser divulgado Se essas pessoas fazem por atenção, sabe? Então acabou Nem sequer o nosso desprezo elas vão ter Porque também elas não são dignas disso, sinceramente Dito tudo isso, pessoal, o governo do Brasil Eu acho que começou a entrar em contato, assim, com todas as redes sociais Facebook, Twitter, Instagram e tudo mais Porque, assim, vocês têm que entender que realmente a maioria desses atentados Tudo, querendo ou não, começa na internet Até porque todo mundo tá na internet, né? E se tu conseguir prever ou destruir esses grupos Naturalmente isso aí pode diminuir bastante Então se liga nessa notícia aqui O Ministério da Justiça do Brasil compartilhou com o Twitter Uma lista com 53 perfis Que propagam conteúdo sobre ataques à escola Imagina só, mano, 73 contas no Twitter Que ficam propagando, mano Querendo que as pessoas fazem ataque às escolas É claro, mano, que tem que banir essas contas Não pode ficar assim, não tem que normalizar isso Se eu não me engano, um dos últimos moleques lá de 300 Que fez algo na escola Ele tinha postado algumas coisas na rede social dele Na verdade foi no Twitter E ele botou as coisas que ele ia fazer, mano Ele botou várias coisas Imagina, se alguém ver isso aí antes, mano Dá pra impedir Literalmente salva vidas Mas olha só a resposta do Twitter O G1 apurou que desse total Ao menos 61 contas continuam ativas na plataforma do Elon Musk Até tarde dessa terça Boa parte desses perfis publica conteúdo que fazem Apologia a massacres em escola Suicídio, nazismo, fascismo Além de homofobia e gordofobia O G1 identificou que esse perfil Usam com frequência uma mesma hashtag Como forma de conectar pessoas que tenham interesse nesse tema Imagina só Se essas contas aí não tem que cair, pelo amor de Deus Então eu não sei, tá ligado? É o meu canal que tem que cair de certo Então a pessoa advogada que representa o Twitter Foi lá na reunião com o governo brasileiro E ela chegou a dizer Que um perfil com foto de assassino de criança lá Não viola os termos de uso da rede E que também não é nenhuma apologia E o Twitter, como é do Elon Musk Não é pessoal americano Ele quer deixar, mano Ele quer deixar as pessoas endeusarem isso Pelo amor de Deus Um perfil usando a foto também é o nome de um cara Que entrou no colégio e fez o que fez Por que que essa pessoa estaria usando esse nome? Por que, tá ligado? No mínimo mesmo, sabe? No mínimo mesmo, achou legal Acha bonito o que aconteceu Que é incentivar, tá ligado? Isso no mínimo mesmo Qualquer pessoa em sua consciência Jamais criaria uma conta assim Porque a gente sabe que não é ficção, sabe? Não é brincadeira Não é um personagem É uma pessoa, na verdade, um covarde, mano Geralmente é covarde Porque eu nunca vi, sei lá A cara invadir uma delegacia, tá ligado? Não, tem que invadir uma escola Em onde tem criança A minha vontade é realmente De deletar minha conta no Twitter, mano E nunca mais usar isso Porque a gente acaba dentro do palco, tá ligado? A gente tá ali vendo anúncios Pessoal aí participando Dando dinheiro pra esses caras Deixarem isso aí acontecer As pessoas começaram a subir Uma hashtag chamada Twitter apoia massacres Ficou no top 1 no Twitter Brasil Pessoal, a hashtag inglês Também tava subindo Vários famosos compartilhando Mas é aquilo A gente tá subindo uma hashtag Contra o próprio site O que que iria acontecer? Olha, na teoria nada Porque se o Elon Musk Fala de liberdade de expressão E apoia uma pessoa Tem um perfil assim Eu acho que protestar Não seria nada, né? Entretanto Olha o que o Felipe Neto falou Elon Musk falou Que compraria o Twitter Pra dar 100% De liberdade de expressão Exceto quando fala dele Ou prejudica a imagem Da empresa dele Ele censurou a tag Twitter apoia massacres Mas se recusa A pagar contas Que realmente apoiam E incentiva o massacre Em escolas Vocês tem noção Dessa hipocrisia, gente? Porque é muito grande Que tipo de liberdade De expressão é essa? Que só quem tem a liberdade É quem apoia Algo absurdamente errado Agora a gente não pode Nem se expressar Contra essa ação Que a gente vai ser o errado? É muito seletivo, sabe? É muito sem sentido A cada ação O Twitter se mostra mais, sabe? Se mostra mais Sendo uma merda Entretanto O Ministério da Justiça do Brasil Gente, aparentemente Vai publicar alguma coisa Que realmente Vai obrigar De vez do Twitter A remover essas contas E isso é realmente O mínimo Eu fico muito feliz Que pelo menos O Estado Tá fazendo alguma coisa E que a gente Não é igual Os Estados Unidos Que parece que Incentiva esse tipo de coisa Mas Eu realmente queria falar Uma coisa pra vocês Que são meus inscritos Que eu sei Que tem muito inscrito meu Que ainda tá no colégio Tá ligado? Tá estudando e tudo mais E nesse momento Tá rolando muitas Emeaças de atentados E também pessoas estranhas Falando coisas estranhas E assim Geralmente Antes dessas pessoas Fazerem isso Elas dão sinais Sabe? Mesmo aqui pequenos Às vezes É uma coisa ali Que a pessoa fala Ou sei lá Ela leva alguma coisa Na mochila Sabe? Pro colégio Pra mostrar pros colegas E se algum colega teu Já fez isso, mano Ou se tu desconfia De alguém De verdade mesmo Fala pra um familiar teu Pro professor Ou pra diretora Tu não pode ter vergonha Nenhuma de fazer isso Porque realmente Tu vai estar fazendo o certo Na verdade Tu vai ser um herói Sabe? Enfim Esse foi o vídeo Eu queria mostrar Minha indignação com o Twitter Eu acho que isso aqui Vai ser desmonetizado E também bastante limitado Pelo YouTube Porque eu falei Muita palavra assim Pesada, né? Então se tu quer Que o vídeo seja mais recomendado Dá um like aí, tá bom? É isso Até a próxima aí Tchau